Oiê! Vídeo novo no canal e hoje, gente, eu venho com ideias de DIY super úteis pra facilitar o seu dia-a-dia. E se você gosta desse tipo de vídeo, já clica em gostei aqui embaixo e se inscreva no canal. Gente, clicar em gostei, comentar aqui embaixo é muito importante, porque se você não interage com o vídeo, o YouTube entende que você não gosta tanto do canal da Jéssica e aí não vai te enviar os vídeos, não vai aparecer nas suas inscrições. Então, se você gosta dos vídeos aqui do canal, já deixa o seu like, comente aqui embaixo e se inscreva no canal, beleza? Agora já chega de falar, né? E bora lá pro vídeo. Bem, para essa ideia eu usei prendedor de papel e dois palitos de picolé. E é muito fácil, é só passar cola quente no palito e colar ali na parte de dentro do prendedor. Só isso e você já terá um prendedor maior, que é ideal pra você fechar embalagens. Um jeito simples e fácil de conservar os seus salgadinhos por mais tempo. Para essa ideia eu usei uma meia. O ideal é que seja daquelas maiores, sabe? Então comece dobrando essa meia ao meio. Aí pega o seu celular e veja se ele cabe ali nesse espaço. Feito isso, corte o excesso tirando a pontinha da meia. Agora vá dobrando essa ponta que você acabou de cortar pra dentro. Faça isso até chegar na parte de cima. Ali será onde o seu celular vai ficar. Agora é só colocar no braço, pôr uma musiquinha e ir fazer o seu exercício. Para essa ideia eu vou usar garrafa pet. Comece serrando a ponta. Vamos precisar apenas do biquinho. Agora eu deixei a parte cortada pra ficar bem certinho. Usei três tampinhas e um pedacinho de madeira que achei por aqui. Então agora é só passar cola na tampa e colar na madeira. Deixa eu te perguntar, você já é inscrito aqui no canal? O botãozinho aqui embaixo não pode estar vermelho. Tem que ficar cinza pra você receber todos os vídeos. E agora você tem mini compartimentos pra organizar pequenas coisinhas dentro. Eu resolvi guardar minhas pecinhas de bijuteria. Assim elas ficam bem organizadinhas. Agora vamos usar EVA. Eu escolhi esse fofo de estampa de corujinha. Usando algo redondo como molde, risque no EVA. O tamanho vai depender de como você quer. Aí com uma régua no meio do EVA eu marquei três centímetros em cima e três centímetros embaixo. Fiz o mesmo nas laterais marcando três centímetros de cada lado. Agora cortei. Primeiro seguindo as linhas. Depois entre os cortes. Como estou mostrando aí. Agora com o furador fiz um furinho em cada pontinha dessas abinhas cortadas. Aí com um elástico ou uma fitinha é só ir passando nesses buraquinhos unindo tudo. E vai ficar parecendo uma cestinha. Aí é só amarrar ali na frente. Agora aqueles acessórios que você usa diariamente não precisa mais ficar jogado pela casa. É só guardar nessa cestinha. Será que tem alguém assistindo esse vídeo aí? Então, se você tá assistindo, comenta aqui embaixo o hashtag doende pra eu saber. E quem não assistiu vai ficar curioso. Agora vamos usar de novo palitos de picolé. Comece colando os palitos como se fosse um três. Aí cole um palito nessa lateral que ficou sem. Essa será a nossa base. Agora cole mais quatro palitos de cada lado. Na parte de cima, cole mais um palito na horizontal. E faça o mesmo ali embaixo. Agora que nós já sabemos no meio ali, cole mais um palito entre esses dois. Cole mais um palito no outro meio ali da parte de cima. Agora temos que fazer um fundo pra nossa caneta não cair. Então eu também colei palitos ali na parte de baixo. E aí é só pintar como preferir. E pra colocar na geladeira usei ímãs. Colei com cola quente na parte que será de trás. E agora é só colocar na geladeira com alguns papéis e caneta. Assim sempre que você quiser deixar um recadinho ou fazer alguma anotação, vai estar ali. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Já acabou? Gil? Tchau!